O mano da branquela, o cara que fez a branquela do filme, o ator do filme, o que comia as branquelas? Nesse filme não, cuzão! O bicho tá vendo logo o remake, que os caras trocam o ator, aí chega lá na hora do leilão, aqui ó, só pau e água, tá vendo?